Bom galera, recentemente muitas pessoas mandaram mensagem pra mim nos comentários, mandaram mensagem no Instagram comentando e pedindo as melhores configurações de FPS pro CS2 E cá estou eu, o Denis X, pra estar trazendo um vídeo pra vocês, sem enrolação, de como ter uma melhor configuração dentro desse jogo que é o Counter Strike 2, tá bom? Lembrando, guys, se você for novo por aqui, mano, aproveita pra deixar o like, eu nem tô fazendo esse vídeo com webcam, porque eu quero dar mais ênfase a todas as coisas que a gente vai fazer nesse vídeo, tá bom? Não esquece, rapaziada, deixa o gostei pra fortalecer, se inscreve no canal, eu sei que é chato eu ficar pedindo pra você se inscrever, mas quando eu não peço, a retenção é muito baixa quanto a isso, tá bom? Então já quando eu peço, melhor, então com certeza tem alguma coisa boa aí, né? E a gente tem um sonho de bater 100 mil inscritos, guys, se você puder ajudar a gente, aproveita pra se inscrever, deixar o gostei, tá bom? Isso me fortalece muito e fortalece a comunidade, certo? Bom, guys, como eu falei pra vocês, hoje o dia do vídeo de hoje é configurações de CS2 Hoje eu vou explicar pra vocês, com base, no último vídeo que eu fiz aqui no canal, de como rodar CS2 em PC fraco Eu fiquei devendo pra vocês esse vídeo de configurações, então estou aqui pra dizer, explicar pra vocês, com muito conhecimento, todas as configurações do CS2, tá bom? Então assiste esse vídeo até o final, não pule, não perca e entendam tudo que eu tô falando pra vocês passarem conhecimentos pros seus amigos Ou se não, se você puder compartilhar esse vídeo, já vai tá me ajudando também bastante, tá bom? Compartilha no WhatsApp, seu amigo que joga CS e vai ajudar bastante, certo? Vamos lá, menu de configurações O primeiro passo que a gente vai fazer é vir aqui no básico, tá bom? O básico é a coisa mais básica que todo mundo vai saber e vai identificar Tem muita gente que é novato no CS2, muita gente que tá cegando no CS3 Mas existe dois tipos de resolução, 4x3 e 16x9 Ah, dentro tem 16x10, e aí? Mano, as que são mais utilizadas hoje, atualmente, são 16x9 e 4x3 A 4x3 é a que eu utilizo hoje, atualmente Mas por que, Denny, que você utiliza 4x3? Porque basicamente é o seguinte, essa é uma resolução mais esticada, tá bom? E deixa os bonecos mais gordos, mais fáceis de acertar o HS Então isso aí acaba facilitando minha gameplay, meus acertos, né? No headshot e muitas outras coisas aí Mas é o seguinte, galera, agora a gente vai falar sobre resolução Tem muita gente que deixa a resolução muito baixa Ah, Denny, quanto mais baixa, mais FPS Mentira, não é mito Você pode jogar aí com a 1280x960 Ou se não a 1024x168 Ou se não a 800x600 Essas são as três resoluções que eu mais indico atualmente, tá bom? Ah, Denny tem PC fraco, joga com 860 Ah, Denny tem PC mediano 1280x960 Confia, rapaziada E lembra sempre de estar utilizando e conferindo A taxa de atualização do seu monitor, mano Sempre coloca no máximo Porque senão, às vezes, você vai ter um sentimento de lag, tá bom? Então sempre deixa no máximo e já vai te ajudar Então vamos para os avançados Que é o que a rapaziada mais pede É o que a rapaziada mais tem curiosidades E hoje eu vou passar para vocês algumas pré-configurações aqui A primeira coisa que eu coloquei foi no baixo aqui Com o preset baixo Que vai deixar tudo embaixo Para vocês entenderem o que é bom ativar O que é bom desativar Tem muita gente que acha que deixar no baixo Vou desativar tudo É a melhor opção aí Pelo contrário Então hoje eu vou explicar para vocês Algumas coisas dessas aí Para vocês estarem entendendo Certo? Já pensou em poder participar de um sorteio de duas facas Com apenas 2 dólares? Sim! O canal DennyX com parceria do K-Drop Está sorteando duas facas Aqui na descrição você pode encontrar um link Para que possa entrar no sorteio São as últimas vagas Clique e participe Não esquece! Lembrando quanto mais você deposita Mais chance você tem E jogue com responsabilidade O K-Drop é um dos melhores sites para você tentar algo Então boa sorte a todos Aumentar contraste dos jogadores Isso aqui Como vocês estão vendo o jogador aqui Aumentar contraste do jogador Deixa eu ver se eu até consigo Se eu acertar aqui Vai dar alguma diferença Ativei Não deu tanta diferença galera Mas os jogadores basicamente Ficam mais contornados Lembrando Essa opção é uma opção Que toma um pouco do FPS Então eu recomendo que vocês Se tiver um PC muito fraco Pode desativar Eu vou deixar ativado porque isso me ajuda na gameplay E ajuda vocês também na gameplay Mas se vocês tiver um PC muito fraco Às vezes não faz sentido vocês utilizar Bom Para guardar a sincronia digital Simplesmente você pode deixar ativado Bom Tudo bem galera Eu gosto de deixar ativado isso aqui Porque é o seguinte A sincronia vertical É uma recomendada Para experiências mais suaves Desativar ela pode causar cortes na imagem Como é que falou Isso aqui é algo que não pesa muito o FPS de vocês Mas deixa o jogo mais suave Mais clean Não sei se vocês estão conseguindo ver aqui No zoom Eu consegui ver até o jogo mais liso Mais suave Utilizando essa opção aqui Vamos lá galera Antes de ser rilhado de múltipla amostra Eu já vou logo te adiantando Para você colocar no 4x Ou se não Pelo menos Pelo menos Pelo menos Pelo menos No 2x Porque é o seguinte Eu fiz uns shorts aqui no canal Vou pedir até a editora Para colocar aí para vocês Salve guys Ultimamente uma coisa me incomodou muito Dentro do CS2 Que foi isso aqui Quando eu olhava aqui no mapa do Vertigo Nessa tela Não dava para ver nada Com apenas uma configuração Consegui ver o personagem um pouco melhor Quando você às vezes ativa essa opção Ou até mesmo por questão de FPS Você pode estar literalmente de fato Estar perdendo a qualidade Olha Você não consegue ver o personagem Agora já com pelo menos 2x Que já não pesa tanto o FPS Você consegue ver tranquilamente Mais tranquilo eu vou ficar Se você se inscrever no canal Basicamente como vocês podem ver aí mano O jogo fica simplesmente Quando está no CMA Ou no nenhum Quase impossível de você enxergar Atrás das grades Ou coisa do tipo assim Bom Eu fiz um vídeo na Vertigo Do shorts Mostrando aí para vocês Então eu vou deixar no 4x Porque já é um valor bom Pode deixar no 8x Que fica melhor ainda Eu vou deixar no 8x Rapaziada Porque é o seguinte No 8x eu vou conseguir ter Muito mais visão dos meus oponentes E é claro O meu PC suporta isso Mas eu recomendo Que se você tiver um PC mais fraquinho No 4x já está o suficiente Qualidade global das sombras Outra opção Normalmente é o interessante De você deixar no médio Pelo menos Por quê? Mas questão de gameplay Essa é a realidade Não utilizo isso aqui Tá bom? Não faz diferença Nenhum branco Você pode deixar no baixo Mas para quem tem um PC Um pouquinho bom Vale a pena você deixar isso aqui Porque pode te dar de vantagem Algumas situações Tá bom? Porque aí em questão Dos players aparecerem Coisa do tipo Faz diferença Pode te ajudar Tá bom? Detalhes do modelo Você pode colocar baixo Porque isso aqui São só alguns detalhes Só qualidades de textura Tá bom? Modo de filtragem de textura Eu deixo o linear Que é o último, né? O último no caso O primeiro Mais ruimzinho que tem Detalhes dos sombreadores Deixo no baixo Detalhes de partícula baixo Também partículas Pesa muito o jogo Oclusão de ambiente Isso aqui até que é legal Bom Porque é o seguinte, mano Isso aqui é legal Mas só que tipo Toma um pouco do FPS Bom O interessante galera Que você deixa o oclusão De ambiente desativado Tá bom? High Dynamic Range É uma nova tecnologia aí Que a NVIDIA Vem trabalhando Tá bom? Olha O ideal, rapaziada É que você deixe no desempenho Tá bom? Não tem diferença De você deixar na qualidade Não muda aquela coisa Exagerada Então acho que vale a pena Muito você deixar Então deixe no desempenho Tá bom? E DLFX Super Resolução Eu também gostaria De dizer pra vocês Deixarem no modo desempenho Porque vai talvez Melhorar um pouco Do seu desempenho aí Porque às vezes Muita gente deixa Inequilibrado, etc Ou qualidade E acaba perdendo a vantagem Agora por modo de latência Da NVIDIA Reflex Tem muita gente Que deixa só no ativado Eu coloco no ativado Mais booster Porque isso pode aumentar Mais o seu FPS Tá bom galera? Bom galera Já estou aqui dentro do jogo Pra mostrar pra vocês Basicamente Meu FPS Atualmente tá 180 190 Olha só Que coisa mais bizarra Mas ó Tem uma coisa pra falar pra vocês Tá vendo como é que tá aqui Essa Esse serriado Essas coisas assim Isso aqui tem um conserto Como que faz pra você Consertar esse Ante serriado aqui É na opção Que eu pedi pra vocês Deixarem ativada Essa aqui ó Fidelity Super Resolução O interessante É que você deixa Desativado Por que desativado Porque isso aqui Vai te dar uma qualidade Extremo Tá Olha só mano Como é que o jogo Ficou bem mais bonito E outra Não teve tanta perca De FPS Assim Tá bom Aquela coisa Teve a perca de FPS Sim Com certeza Mas a qualidade do jogo Ficou surreal Mano Surreal 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 Então você pode Tá variando E tá pensando aí Se você deixa Ou não ativado Lembrando Como eu falei Pra colocar no desempenho É caso Se você quer desempenho De verdade Tá bom Agora se caso Você quer uma coisa Com um pouco mais de qualidade Você pode fazer o teste Deixando equilibrado Ou qualidade Ultra qualidade Que esteja Quando você deixa No desativado Com certeza A queda de FPS É um pouco visível Essa é a realidade Você perde um pouco do FPS Mas não é algo Que tão pesa Tanto assim Também não Por causa A gente tá jogando Com os bots Então os bots Puxa Em FPS E essa então galera Basicamente É a nossa configuração De game Espero que esse vídeo Tenha te ajudado Se caso te ajudou Deixa o like Se inscreve aqui no canal Foi um vídeo aqui Pra acertar basicamente As ideias de configuração Do CS2 Eu vou ficando por aqui Um grande abraço Valeu Até a próxima Fui Tchau 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 Tchau